Sejam muito bem-vindos para Fortaleza, minha linda cidade. No vídeo anterior, nós fomos para a cidade no dia das crianças e foi muito especial. Mas no vídeo de hoje a gente está no escuro. Sim, senhores, falta energia lá em casa, portanto, venham com a gente para mais um dia nesse lindo país, nesse lindo lugar, agora no escuro. E como nós sabemos que gostam de programação em família, hoje vamos sair todos em família outra vez. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje já é sexta-feira e vai ter passeio em família, galera. Começamos o nosso dia comigo, finalmente vestida do jeito que eu gosto. Essa semana, gente, eu tive que ir muitas vezes para a empresa. E lá eu não posso me vestir assim, eu tenho que me vestir igual gente grande. Do jeito que eu também gosto. E eu não gosto, eu também tenho que se vestir igual gente grande. Eu gosto de me vestir assim, igual uma riponga. É assim que eu gosto de me vestir. Então eu me sinto muito bem, porque eu me sinto eu. E eu acabei de colocar todo o iluminador no meu dedo e agora ele está vazando, porque eu sempre faço isso. Então calma aí, deixa eu me maquiar, já falo com certeza. E se ainda não chegas no Instagram e se ainda não és inscrito no canal, não te esqueças, subscreve o canal, ativa o sininho das notificações e se subscreve o nosso Instagram, porque nós postamos muitos stories por lá gente. E muitas perguntas, muito do nosso dia a dia, que não postamos aqui no YouTube. Todas as receitinhas maravilhosas do meu pai lá nos stories. É verdade. Prontinho, agora a gente vai gravar uns stories e vamos para o nosso dia. Deixa eu pegar aqui o tripé da câmera. Maria. Eu fiz jejum intermitente hoje, porque eu estava morrendo de dor de barriga quando eu acordei, mas agora eu estou com fome, porque já são 10 da manhã. E a gente toma café aqui às 7 e meia, oi? Estou com fome agora. Mas agora eu não tinha o que comer. Tá, nós agora vamos gravar uns stories. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou vestida de erro. Estou comendo queijo. Eu não tinha comido café da manhã, porque eu não estava com fome. E agora eu estou com fome, são 10 da manhã, então eu vou comer queijo. Porque esse queijo é gostoso. E eu gosto. Agora vai me responder o quê? Perguntinha. Caixinha de perguntas do Instagram. Calma, eu vou dizer já. Maria está querendo ter vontade competitiva. Calma, calma, eu vou dizer já. Calma, eu vou dizer. O filho que mais me amar, quando eu disser já, tem que me dar um beijo primeiro. Pode trapaceial. Não pode trapacear lá, senão tem que ficar todo mundo voado. Trapaceira, cheater. É um. Eu vou ganhar na Maria. Maria perdeu. Eu disse qual será. Bom dia! O Hugo está se virando o quê? O drone galera! O Spider Nuggets! Spider Nuggets! Amor, conta para o pessoal o que é que tu está achando de Fortaleza. Eu gosto bastante, principalmente a parte do calor, não é? Muito bom. Qual foi a coisa mais legal que tu já fez desde que tu chegou? Honestamente, eu acho que foi assistir o teu pai em reuniões. Assistiu o meu pai em reuniões? Honestamente, eu acho que sim. Esse é o significado de diversão para o meu namorado. O meu significado de diversão é bem diferente do normal. E aí, Maria, que máscara linda! É linda, né? Mãe, ela é bem linda! Mãe, ela é bem linda! Chega por lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Nós viemos almoçar num restaurante chamado Culoça aqui em Fortaleza Dá aí uma volta só para ver... Vocês viram a beleza do restaurante? Não, eu tenho, eu tenho! A CIDADE NO BRASIL A FOMIGA Ai, Hugo! O que foi? Ai, me picaram! E ela foi picada, gente! Ela foi picada por uma FORMIGA! Ai, eu tenho que não matar dentro de verdade, eu juro por Deus! E se eu me colocar água... Já faz tanto tempo que eu não sou morrida por uma FOMIGA Tu já nem está habituada, né? Nós vamos levantar aqui o Spider Nugget Porque isto aqui é lindo demais Mas a gente vai levantar do estacionamento para ninguém É, nós vamos no estacionamento para ninguém brigar Por isso fiquem aí com o take do que é uma beleza de Fortaleza! Woohoo! Música 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 Oi, galerinha! Nós saímos agora do almoço, né Maria? Eu disse! E quanto que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente vai fazer agora? Combrar pro calé! Não é comprar pro calé não, mulher! Nós vamos ao orfanato, né? A gente está indo agora no orfanato A gente já chegou! Ela está dando mentira! A gente já chegou no orfanato, é verdade! A gente não está ainda, a gente já chegou, que a gente está em frente A gente tinha comprado uns brinquedos, a gente vai trazer, ver o que eles precisam E eu não vou gravar pra vocês lá por motivos óbvios de exposição, né? A Larissa chorona! Eu estou chorona por quê? Por que que eu sou chorona? Não, a gente não vai ser chorona, cara! Por que que tu muda de máscara a cada dois minutos? Toda hora que eu te olho, tu está com uma máscara diferente Gente, a Larissa é doida! Música E aí, meu Deus! E aí! Meu rei do Nilo! Ela é minha! Galera, quem viu o vlog passado sabe que a gente está aqui reformando o Fibo! Vai abrir pro público a partir do dia 5 de novembro, tá? Quero ver vocês por aqui! Pai, que bairro é esse? Cambeba! Cambeba! Todos os dias na vida de Lari Hugo, morando no Brasil, são uma grande aventura! Sim, isso é uma vela! Sim, faltou energia aqui em casa! Na verdade, 10 da manhã faltou energia, a gente nem ligou porque estava de dia, a gente já ia sair E a gente acabou descobrindo que um carro bateu num poste de luz muito importante da cidade E que cortou, assim, a energia de alguns prédios, de alguns condomínios Sendo assim, já são 6 da tarde, aqui já está escuro, foi colocado velas pela casa, a gente não sabe se vamos dormir aqui ou não Mas a gente resolveu tomar proveito da situação e fazer uma noite de churrasco Porque a única coisa que a gente pode fazer aqui é com a churrasqueira que não é elétrica Eu tenho meu hambúrguer vegetariano na geladeira, espero que não tenha estragado, né? Porque a geladeira não está funcionando Compramos pão, compramos umas coisas e vamos fazer isso Portanto, vou mostrar para vocês como é que está a situação da casa Sem energia Gente, todo dia aqui é uma aventura Queria aproveitar também, antes de mostrar para vocês e se conversar com vocês A gente hoje foi num orfanato, na verdade num abrigo Eu não vou estar expondo nome nem nada assim Porque, pelo que eu entendi, eles não gostam que a gente fale Mas eu só queria compartilhar com vocês a experiência, assim Eu nunca tinha ido antes, a gente foi para fazer doação E só podia um número limitado de pessoas com todo o cuidado do mundo Só foi eu, a Camila e o Hugo que saímos do carro Porque todo o cuidado do mundo mesmo, mas foi muito especial Assim, eu nunca tinha ido As crianças, gente, assim A vontade que dá é de pegar todas e trazer para casa, juro Eu vou ser muito sincera com vocês, eu me sinto muito útil aqui Eu sinto que tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar Porque Deus é muito bom e ele nos... Graças a Deus, ele nos proveu com muita abundância Que a gente possa abundar na vida das pessoas Porque eu acho que esse é o significado Se Deus deu para a gente, do que é que serve se a gente não pode distribuir? E meu pai ensinou isso desde que eu sou criança Porque quando a gente nasceu, gente Sei que vocês veem, a casa é bonita, tem um monte de coisa legal Mas quando eu nasci, eu nasci não era assim, tá? A gente morava num... quase como um kitnetzinho, assim Prestado da minha avó Meu pai nem sabia como ia ter dinheiro para comprar meu leite Porque ele tinha 22 anos, a minha mãe 19 Tinha acabado de conseguir um emprego, assim, limpando o computador E foi crescendo ao longo da vida, eu me orgulho demais, demais, demais E eles sempre nos ensinaram a doar, distribuir, abundar na vida dos outros Desde criança, gente, em todo Natal, a gente pegava o brinquedo e levava para as crianças E assim, hoje foi um dia que marcou minha vida demais Porque eu consegui ver o quanto... o quanto todos nós somos tão úteis E o quanto todos nós somos tão necessários Como uma atitude nossa pode mudar a vida de alguém Então eu queria tentar inspirar você de alguma forma aqui no escuro Falando com você numa vela, numa qualidade que definitivamente não está legal Mas o importante é a mensagem O quanto... as vezes uma atitude simples A gente ir visitar uma criança no orfanato, levar um brinquedo Pode mudar o dia daquela criança, às vezes, a vida Então... vamos refletir, né? Sobre o que a gente pode fazer de diferente Eu estou aprendendo... desculpa o barulho de fundo, gente Minha casa é assim, vocês sabem, né? Eu estou aprendendo demais, assim, estando aqui E eu me sinto muito útil mesmo Porque eu sinto que tem muita... muita gente que precisa de ajuda aqui Não que outros lugares não tenham Mas aqui é diferente A gente sabe... quem é do Brasil sabe como é que é a situação aqui Realmente mexeu muito comigo Eu queria pegar assim e tudo levar para casa Mas... quem sabe um dia, né? Eu não vou poder pegar e levar para casa É isso, gente Se você puder doar um brinquedo, doar comida Doar uma roupa usada Doe, doe, porque é necessário As pessoas precisam Vamos ajudar uns aos outros Não adianta de nada A gente tem que guardar só para a gente Não adianta de nada E eu sei, eu sou muito sentimental Fico logo com vontade de chorar Mas é isso Vamos lá ver como é que está a casa Aqui é o único lugar com luz da casa Porque a gente colocou aqui a luz do carro E aí, Dad? E aí que eu estou aqui no nosso piquinique O que é que tu está fazendo? Estou fazendo experiências gastronômicas Experiências gastronômicas? É O que é isso? É um prato vegetariano Pá, esse prato não é vegetariano É... Essa vaca aqui, ela foi criada com... Com... Folha Ó, vaca podia ser considerada vegetariana Porque ela come o quê? Folha Isso é decadente um negócio desse Como é que tu está... O que é que tu está achando? Péssimo Eu estou um pouco estressada Eu estou detestando isso Eu estou morrendo de calor Para atediar Agoniada e tu ainda está me filmando Ó, amor, o que é que tu está achando? Ó, eu falei com o vizinho ali E ele disse que não tinha previsão ainda Mas ele podia não subir também Não, eu quero o meu vinho do povo Mas tu vai beber É isso? É isso? A gente resolveu fazer um acampamento Então aqui está uma barrafa É um dia normal, galera Um dia normal Eu posso ir com você? Vem, Maria, deixa eu tirar foto Você quer tirar foto? Não, pode vir, vem Vai, uma foto Faz aí uma cara de assustada Faz uma cara de assustada Faz uma cara de assustada Porque está escuro Vai, faz Vai, um, dois, três e... Ai, como linda explosivo Ai, meu Deus do céu Você é muito boa fazendo foto de capa Tirou foto? Tirou, tirou Ela tira sozinha Uma cara de assustada Uma cara de assustada Ai, amor É, o que é que vocês dois estão achando Do nosso noite no escuro? Ai, eu estou achando muito chato Eu estou achando muito legal Eu queria estar jogando Vocês têm opiniões bem distintas, né? Eu estou achando bem legal Porque aí a gente pode fazer a barraca Exato Se não tivesse escuro A gente não ia fazer um acampamento, né? É, olha Cuidado com a vela, Maria Que queima Cuidado com o dedo no fogo O que é que acontece? O que? Tu não sabe o que acontece se tu botar o dedo no fogo? Não Dói Dói? Dói Nem adianta ligar Alexa, ligue a casa Aí a Alexa vai dizer Tá bom, companheiro Vamos lá Serve de nada quando falta energia Mas agora a gente não tem mais a Alexa Por quê? Porque alguém bateu no poste E a gente não tem mais luz Então a gente tem que usar essa tecnologia antiga Que eu não sei como é que mexe É isso que dá a geração Z É isso que acontece com a geração Z Não sabe mexer numa vela Olha o hambúrguer vegetariano que o meu pai fez pra mim Gente, tem até o coraçãozinho O Hugo é o banco Eu não sei se a gente pode confiar nele Ai, meu Deus Gente, estamos a jogar Não pode confiar no Hugo Quem é que tá ganhando, Anuel? Eu tô ganhando Claro que eu Porque eu sou pro player Eu que tô ganhando Errei É minha vez Não, não Sou o Yoris Tu já deu o negócio dele? Sou o Yoris Ponte da... Eu vou jogar por ti Não, não basta A luz saiu 11 da manhã 10 da manhã E já são quase 9 da noite Férias, calma Com toda a família Paga 20 mil Paga 20 mil Paga 20 mil Pede teu dinheiro Olha, um double Já comecei bem 7, 8, 9 10, 11, 12 Compro Essa luz que vocês estão vendo É um reflexo do farol do carro Que tá aqui refletindo pra gente São 9 da noite 9 e meia E a gente chegou a previsão Que só 5 da manhã que vão ligar Então a gente vai dormir no hotel Uma aventura, gente É um salão normal Uma sexta-feira à noite normal Na vida das pessoas A gente tava aqui jogando banco imobiliário Agora temos que dormir no hotel Porque não tem luz E nem mais água Porque a água parou de bombear Normal, normal Essa é a porta do hotel Aqui a gente Tá na verdade o quarto Ali São as camas Pia Duche Frigo barro Então chegamos no hotel E é isso pela nossa aventura de hoje Gente Muitas emoções para um dia O Hugo tá tomando banho agora Depois você e eu Eu tô morta de cansada Suada Grudenta E não Tive como tomar banho Então vou tomar banho Vou dormir Porque amanhã cedinho Acorda amanhã sábado Portanto Fiquem atentos Pro próximo episódio Da Saga Brasil Que vai ao ar Essa semana ainda Ok Não esquece de dar like nesse vídeo Se inscrever no canal Beijinhos Tchau galerinha do Youtube Deixe seu like Que é